Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, o Marquina Fana aqui é Everton, o Brilho da Casa de Deus, e nós iremos estudar a lição juvenil e a lição número 12. Meus irmãos, antes de adentrarmos dentro da lição, eu queria falar sobre esses dois temas aqui, que é um tema filosófico, nós podemos ver aqui o antropocentrismo e o teocentrismo, são duas raízes filosóficas, antropocentrismo significa, é um pensamento filosófico que coloca o homem como centro, não só do mundo, mas também do universo, então esse é o antropocentrismo, já o teocentrismo, é um pensamento, é uma raiz filosófica que coloca Deus como centro do mundo e do universo, certo? Vocês podem ver aqui que vem do grego, teos significa Deus, kentron significa o centro e antropocentrismo significa o humano, então teocentrismo, porque no grego, teo kentron, é Deus, é o antropocentrismo, e no grego também, o antropocentrismo é o kentron, antropocentrismo, que é o ser humano como o centro de todo o universo, certo? Então eu coloquei isso aqui antes de adentrarmos dentro da lição, é o seguinte, meus irmãos, é o seguinte, veja, se o ser humano se acha o dono do universo, ou o centro do universo, ou aquilo que é mais importante dentro de todo o universo, ele vai desprezar Deus, certo? Vai desprezar, vai desprezar Deus, certo? E vai amar a si mesmo, por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias terão homens amantes de si mesmo, ou seja, vai se basear no antropocentrismo, certo? Antropocentrismo, que é o ser humano como centro do universo, certo? Então por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias terão homens amantes de si mesmo, as pessoas vão amar a si mesmo e vão desprezar a Deus. Agora a igreja, ela se baseia nisso, no teocentrismo, que o Deus, o Deus criador, ele é o centro não somente do mundo, mas do universo e rege todo o universo, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que existem os dois termos, certo? Se os homens são amantes de si mesmo, e se ele se baseia nesse antropocentrismo, então ele vai zombar de Deus, ele vai blasfemar de Deus, como na lição estuda hoje, né? Que é o pecado contra o Espírito Santo, certo? Então se o homem se baseia no antropocentrismo, que é o homem como centro do universo, por isso que eu coloquei o homem aqui no centro, então ele vai zombar, certo? Vai zombar, vai zombar de Deus, certo? Mas aquele, a igreja, ou aquele ou aquela que se baseia no teocentrismo, ele vai amar, certo? Vai amar a Deus. Então, meus irmãos, para adentrar-me nessa lição, eu usei esses dois termos filosóficos aqui só para nós entendermos de uma forma melhor, certo? A Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 24, fala também em Lucas e Marcos, que o próprio Jesus falou, olha, nos últimos dias terão homens amantes de si mesmo, ou seja, ele se baseia no antropocentrismo, que é o homem como centro do universo, como centro do mundo, como é o homem em primeiro lugar, é o homem, é a humanidade que decide o próprio destino, aqueles que se baseiam no antropocentrismo, geralmente eles não acreditam em Deus, por isso que eles desprezam Deus, eles zombam Deus, eles amam a Deus, essa é a palavra, acho que Mateus, capítulo 12, diz que quando Jesus expulsou um demônio de uma pessoa, os doutores da lei, alguns fariseus da lei zombaram de Deus, zombaram de Jesus, dizendo que ele expulsava aquele demônio por Beuzebub, certo? Aí foi quando Jesus, olha, foi quando Jesus entrou em centro, diz assim, olha, para os discípulos, aquele que blasfemar, que pode ser trazido como zombar, como desprezar o Espírito Santo, esse não será perdoado, então, meus irmãos, quem se baseia no antropocentrismo, quem é aquele que ama em Deus, então vai Deus, vai estar em primeiro lugar, Deus é o centro do mundo, Deus é o centro do universo, o perdão, da graça divina, da sabedoria, da compaixão, é Deus que dá a salvação, é Deus que dá a fé, mas aqueles que se baseiam no antropocentrismo, são homens amantes de si mesmo, certo? É o homem em primeiro lugar, e eles nem acreditam em Deus, então, aqueles que se baseiam no antropocentrismo, por isso que muitas vezes vão zombar de Deus, e muitas pessoas até dizem que acreditam em Deuses, mas não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, certo? O Deus de Isaac, o Deus de Jacó, então, meus irmãos, para nós adentrarmos nessa lição, só para vocês entenderem aqui, certo? Que quando nós colocamos o homem em primeiro lugar, nós estamos desprezando a Deus, certo? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós estamos amando a Deus, certo? E buscando também amar o próximo, certo? Então, só para vocês entenderem aqui, e vamos iniciar a lição. Meus irmãos, agora voltando aqui na outra parte aqui da lição, meus irmãos, iremos estudar a lição número 12, onde vai falar sobre pecando contra o Espírito Santo, certo? O nosso textual diz o seguinte, olha, Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens, Mateus capítulo 12, versículo 31. Nós vimos aqui, meus irmãos, aqui na leitura diária, Atos capítulo 5, versículo 3, vai falar, não minta o Espírito Santo, essa passagem que vai falar sobre Ananês e Safira, que mentiram ali para Pedro, só que naquele contexto ali, meus irmãos, não somente Pedro, mas ali o Espírito Santo estava presente naquele lugar, certo? Eles mentiram, e o próprio Deus julgou eles como mentindo ao Espírito Santo e seifou a vida deles, mentirou a vida deles. Então, é sério isso mesmo, nós temos que levar as coisas de Deus a sério. A nossa lição bíblica, a leitura da lição, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 18 ao 32, que diz assim, olha, Entenebrecidos, meus irmãos, entenebrecidos significa coberto de trevas, certo? E assim, olha, Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles pela dureza do seu coração, ou seja, Entenebrecidos significa coberto de trevas, certo? E o próprio versículo diz assim, olha, que a ignorância, certo? A ignorância do ser humano endurece o nosso coração, certo? A nossa ignorância endurece o coração. Versículo 19, Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se tornando, aí eu botei aqui, olha, se tornando seres irracionais, separados da ração, ou da razão. Quando nós estamos perdendo o sentimento, qual é, além do corpo físico, que é um pouco diferente, lógico, a anatomia do corpo do ser humano é diferente da dos animais, certo? Eu digo assim, em forma, né? Mas a grande diferença da humanidade para os animais é que nós somos seres, segundo a ciência, nós somos seres racionais, nós conseguimos pensar, temos sentimentos, certo? Então, a ciência nos chama de seres racionais. E aqueles, e os animais que não conseguem pensar, que não têm sentimentos, que não têm, que não conseguem raciocinar, certo? Que não têm razão, eles são chamados de seres irracionais. Então, até posso dizer o seguinte, quando nós deixamos de ter sentimentos, nós estamos nos tornando seres irracionais, sem razão, sem conseguir pensar, certo? Olha aqui, se entregam à dissolução, certo? Dissolução, significa sem acordo, certo? Para com avidez, avidez significa cobiça, cometer toda impureza. Impureza é aquele que a gente vai se sujando nos dias dias, vai peca aqui, peca ali, vai pecando, e tem uma imagem deixando impuro, certo? Mas a palavra de Deus nos convida a nós limparmos o nosso interior. Versículo 20, Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tenes ouvidos e dele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vós despojeis de um velho homem, velho homem significa aquela velha natureza, aquela vida sem Deus, que se corrompe pelas concuspicências, concuspicência significa cobiça, desejo intenso, do engano. Versículo 23, E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, esse novo homem, nova mulher, significa agora a vida com Cristo, certo? Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, versículo 25, pelo que deixai a mentira, e falai, e são os conselhos que o apóstolo Paulo falou para aqueles que querem viver em Cristo, pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, essa expressão significa o seguinte, aconteceu alguma coisa que a gente se livrou durante o dia, que no máximo, no final da tarde, a gente venha a se reconciliar, não venha a passar de um dia para outro, uma noite, irado, sem falar. Versículo 27, não desde lugar ao diabo, versículo 28, aquele que furtava não furte mais, anso trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade, versículo 29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, essa palavra torpe pode ser traduzida como palavra sem fundamento, palavra sem sentido, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, não entristeçais no Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, versículo 31, Toda amargura e ira, certo? Ira significa raiva, cólera tem mais ou menos o mesmo sentido, gritaria tem a ver com desordem, abracemia tem a ver com ofensa, e toda malícia seja tirada de entre vós. Versículo 32 para finalizar. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então, lição muito boa, meus irmãos. Olha aqui, eu coloquei aqui, olha, o Espírito Santo, ele nos guia até Cristo, certo? Para nos rendermos a Deus, nos rendermos a Cristo, e depois disso, meus irmãos, o Espírito Santo, o primeiro, o primeiro, o Espírito Santo vai nos guiar até Cristo, certo? Para que nós possamos nos render aos pés do Salvador, certo? Após a redenção, o Espírito Santo vai trabalhar na vida do ser humano, para que haja, para que comece o processo de santificação, certo? Esse processo de santificação, ele dura a vida toda, né? Enquanto nós vivemos, nós estamos nesse processo, então, é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, certo? Vamos lá, meus irmãos, olha aqui, eu coloquei aqui, olha, então, pecando contra o Espírito Santo, lição doce, vamos falar aqui, certo? No primeiro capítulo, vai falar assim, ó, o problema do pecado, entendeu assim, olha, o ato de comer o fruto da árvore proibida, revelava que o homem estava rejeitando a vontade de Deus, ou seja, meus irmãos, quando nós pecamos, nós estamos rejeitando a vontade de Deus, para alimentar a nossa, é aquilo que eu falei na primeira parte, sobre teocentrismo e antropocentrismo, certo? Até botei aqui, certo? Então, tem a ver com isso aqui, olha, antropocentrismo e teocentrismo, antropocentrismo é a vontade do ser humano, teocentrismo é a vontade de Deus, que é quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, como o centro de todo o universo, então, muitas vezes, eu deixo de fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do homem, certo? Eu vou botar aqui, olha, para fazer a vontade do homem, então, quando nós pecamos, nós deixamos de fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do homem, certo? E quando nós nos rendemos, quando nós nos rendemos a Cristo, quando nos rendemos a voz do Espírito Santo, quando resolvemos obedecer a Deus, nós deixamos de fazer a vontade, a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus, então, tem esse meio termo, certo? Acho que Deus deu para vocês entenderem, né? Olha aqui, meus irmãos, no segundo capítulo, vai falar assim, olha, o pecado ofende o Espírito de Deus, e o que é pecado? Eu botei aqui a pergunta, olha, respondendo sobre o que é blasfêmia, blasfêmia significa ofender, certo? Incredulidade, então, quando nós blasfemamos com o Espírito Santo, nós estamos ofendendo o Espírito Santo, que também tem a ver com incredulidade, eu estou dando crédito à minha vontade, e tirando todo o crédito de Deus, do Espírito Santo, então, isso também tem a ver com incredulidade, certo? Vamos lá, olha aqui, meus irmãos, o que é pecado? Você pode até fazer essa pergunta na sua classe aí, o que é pecado? Você pode até perguntar a opinião de cada um, sobre o que seria pecado, certo? Então, pecado, é infringir, certo? É infringir ou violar a lei de Deus, então, tem uma forma bem simples para nós entendermos o que é pecado, então, pecado é quando eu infrijo a lei divina, ou seja, aquilo que Deus ordenou, a ordenança de Deus é uma lei, certo? É uma lei divina, é uma lei para todo aquele que deseja ser um cidadão do céu, certo? Quando eu não obedeço a lei divina, certo? Então, eu estou pecando, então, o pecado é infligir, é violar a lei divina, certo? Se nós olharmos aí, por exemplo, a lei de trânsito, existem as leis da humanidade, do homem, nos países aqui no Brasil, em todo o mundo, então, tem as leis que são estabelecidas pelos líderes, a lei que são do governo, que representa o povo, na democracia, por exemplo, vou dar uma lei de trânsito, por exemplo, roubar, quando eu roubo, eu estou infringindo uma lei humana, que também tem a ver com a lei divina, certo? Então, estou cometendo um crime, então, nesse mesmo sentido, certo? Já que muitas leis do nosso Código Civil, certo? Ele se baseia na lei judaica cristã, certo? Principalmente ali com os Dez Mandamentos, não matarás, não roubarás, não difamarás, não tomarás o nome do teu Deus em vão, então, quando eu blasfemo de Deus, eu estou tomando o nome de Deus em vão, e ainda estou ofendendo ele, então, veja a seriedade que é blasfemar contra o Espírito Santo, certo? Então, o pecado é infringir ou violar a lei divina, certo? Vamos lá, a... E quando é o pecado, ele é um processo contrário ao processo da santificação, certo? Então, a santificação é uma experiência, como diz aqui na lição, a experiência da salvação, certo? Nós podemos ver aqui, sem essa ajuda, não conseguimos viver em santidade, ou seja, os tem que ter a ajuda do Espírito Santo, e somos aconselhados pelo apóstolo Paulo, a abandonar a vida de pecado, Efésios 4, 31, nós lemos aqui, diz assim, toda amargura e ira, cólera, gritaria e brancelho, e toda malícia seja tirada entre vós, certo? A hora que eu acho que eu preciso entender, então, o pecado é um ato contrário ao conselho divino, vou repetir, o pecado é um ato contrário ao conselho divino, quando eu peco, eu estou infringindo, violando, não dando ouvidos, não dando crédito à lei divina, certo? Vamos lá, meus irmãos, olha aqui, capítulo 3, vai falar sobre o seguinte, pecados contra o Espírito Santo, aí no primeiro toque diz assim, pecados perdoáveis, quais são os pecados perdoáveis? Você pode fazer essa pergunta na classe, aos alunos, quais são os pecados perdoáveis? Você pode pedir para ele dar uma listagem aí, você pode se basear ali nas obras da carne, ali em Gálatas, capítulo 5, que vai sobre as opções da prostituição, avareza, mentira, e por aí vai, certo? Nós lemos aqui, então vamos lá, vamos olhar aqui, meus irmãos, Efésios, perdão, Gálatas, vai falar sobre as obras da carne, bem conhecido, Gálatas, capítulo, Gálatas, capítulo 5, diz assim, olha, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, nascida, entoratria, feitiçarias, inimizadas, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Então, meus irmãos, vamos lá, esses pecados, ele tem perdão? Tem, meus irmãos, então por isso, olha, morte, olha aqui, a lição fala sobre pecado imperdoável, né? Então, tem a viola aqui, o que é uma morte, como diz aqui, olha, a morte espiritual, certo? É a separação definitiva de Deus, certo? Ou seja, é a condenação eterna, certo? É quando nós morremos espiritualmente, certo? A morte espiritual, é a separação eterna, definitiva de Deus, certo? Esses é para aqueles que zombaram, que escolheram ter uma vida zombando de Deus, certo? Com certeza, eles ouviram a voz do Espírito Santo, no seu ser, na sua mente, no seu coração, mas não deram crédito, preferiram viver uma vida de pecado. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, certo? Que há, esses pecados que eu li aqui em Gálatas capítulo 5, são pecados perdoáveis, certo? Ou seja, às vezes a gente mente, às vezes a gente fala mal de alguém, às vezes, quantas pessoas às vezes se prostituíam, certo? Eles viviam no mundo da prostituição, são avarentes, não ajudavam ninguém, ofendiam o próximo, tudo isso, então tudo isso eu botei aqui, olha, exemplos, mentir, falar mal, cobiçar, Gálatas capítulo 5, 5, 19, 21, então são pecados perdoáveis, certo? Podemos assim dizer, porque a chave, nós podemos agradar a Deus, primeiramente, tendo fé, e segundo, arrependimento, certo? O arrependimento, o que é um arrependimento? O arrependimento, meus irmãos, é reconhecer que eu estou errado, certo? E se soçar, lutar, agora, para não praticar, certo? Como diz, como nós vemos aqui na lição, né? Olha, olha, diz assim, no verso 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalha, fazendo com as mãos o que é bom, certo? Irais e não pequeis, certo? Toda, tirais e tirais, dentre, baixou da amargura, cólera, gritaria, blasfêmia, então isso tem a ver com arrependimento, certo? Quando eu reconheço quem Deus é, quando eu reconheço qual é a posição de Deus, você lembra que eu falei aqui na primeira parte, sobre teocentrismo, e antropocentrismo, certo? Olha aqui, quando eu creio em Deus, quando eu quero ter uma reconciliação com Deus, eu vou me esforçar, eu vou lutar para agradar a Deus, né? Tem a ver com aquela ideia, teocentrismo é Deus no centro do universo, é Deus no primeiro lugar. Então, meus irmãos, eu vou, por exemplo, nós que somos salvos, nós somos perfeitos? Não, nós ainda pecamos, mas ao mesmo tempo nós esforçamos para não pecar, certo? Então, pecados perdoáveis, são aqueles que a gente se esforça para não cometer, mas no momento de fraqueza, ou que a gente deixou de vigiar, a gente comete, mas logo assim, a gente pede perdão, a gente se esforça para não fazer mais, certo? E agora, na parte 2 aqui do capítulo 3, né? Então, existem pecados que não são para a morte, né? Esses pecados que não são para a morte, são aqueles pecados perdoáveis, certo? Quando a Bíblia diz assim, olha, esse pecado é para a morte, é aquele pecado que não tem perdão, certo? Refiro-se à morte espiritual, como eu falei aqui, né? Então, a morte espiritual é uma separação definitiva de Deus, certo? É quando não tem mais salvação, certo? Então, olha aqui, esses são os pecados que ofendem o Espírito, e são praticados em momentos de fraqueza e até tentação, como entristecer ou desprezar, mas caso haja arrependimento sincero, a pessoa será alcançada pelo perdão e pela misericórdia de Deus. Agora, senhora, pecados imperdoáveis, certo? Olha assim, olha, aí diz assim, olha, é, para a morte, né? Então, quando nós pecamos de forma deliberada, o que significa essa palavra deliberado? Significa aquele que faz de propósito, com intenção, ele fez com intenção, certo? Ele sabia o que fazia, certo? Então, nós vemos isso aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, esses terroristas que vai no meio do povo, e se explodem no meio do povo, certo? Ele está fazendo isso com propósito, certo? Ele está fazendo isso com intenção, ele está tirando a própria vida e a vida dos outros, certo? Ele está sabendo o que fazia, certo? Então, nós vemos aqui, por exemplo, abraçando quando o Jesus, ali em Mateus capítulo 12, que Jesus expulsou um demônio, e os doutores da lei, eles eram doutores da lei, certo? conheciam as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, certo? E disseram que Jesus estava expulsando os próprios demônios, pelo próprio demônio, certo? Então, eles sabiam o que estavam falando, certo? Então, olha aqui, não tem aquela pessoa que, assim, olha, eu sei que é errado, tem pessoas que é assim, tem pessoas que nasceram dentro do Evangelho, ou durante o momento da vida se converteram, mas depois se desviaram, por isso que existe uma diferença entre, ah, o irmão ou a irmã está afastado, ou seja, aquela pessoa afastada, certo? Eu vou até botar aqui, olha, vou botar aqui, cristão, cristão, afastado, que é um linguajar que a gente usa no meio da igreja, né? Afastado. O que é um cristão afastado? Certo? É aquela pessoa que, por um momento de fraqueza, ou porque, é, se confiou muito em uma pessoa, e a pessoa falhou, aí essa pessoa se entristeceu, então esse cristão, essa pessoa se afastou da igreja, então ele está afastado, certo? Mas tem um cristão desviado, né? Desviado. Que, essa palavra desviado, por exemplo, esse desviado, ele é mais sério, é aquela pessoa que conhece a verdade, certo? Mas agora, ele pratica o contrário do que a Bíblia diz, certo? Muitas vezes, tem cristão que está afastado, mas ele teme a Deus, ele só está sem forças, ou está esperando o momento certo, segundo ele, né? Para voltar para a igreja. Então, esse cristão afastado, é aquele cristão que está afastado da igreja, mas acredita em Deus, muitas vezes está cambaleando, está falhando espiritualmente, mas ele tem o desejo de depois voltar para a igreja, certíssimo na mente dele. E o cristão desviado, que deixou de ser cristão, não é mais cristão, esse desviado, é aquele que conhece a verdade, que foi para a igreja, lia a Bíblia, conhece a vontade de vida, conhece a vontade de Deus, mas agora ele pratica o contrário. Vou botar aqui, olha, ele pratica o contrário, do que a Bíblia ensina. Certo? Então, esse é o desviado, é aquele que pratica o contrário, certo? Ele pratica o contrário, então isso é desviado, certo? Então, tem essa diferença, afastado é aquele que está afastado, ah, depois eu tenho a Deus, eu sei que Deus existe, depois eu vou voltar para a igreja. Então, isso aqui é um caso, certo? Que a qualquer momento, perdão, a qualquer momento ele pode voltar. Porém, o desviado é aquele que está praticando o contrário. A Bíblia diz que Lúcifer, ele se desviou da verdade. A Bíblia diz que não somente Lúcifer, mas também, que era anjo de luz, mas também os anjos que o seguiam, que depois foram expulsos dos céus, eles se desviaram da verdade, certo? Eles praticaram, eles começaram a fazer tudo o contrário do que Deus ensinava, certo? Então, esses são os desviados, certo? Acho que depois vocês entenderem, né? Ou seja, o desviado, a mente dele é o seguinte, eu sei que estou errado, certo? Eu sei que estou errado, mas quero viver nesse erro. Vocês estão vendo a gravidade desse problema? O desviado, olha aqui, o desviado, ele vai se basear aqui, olha, eu sei que estou errado, mas muitas vezes começa a, diz que a verdade é relativa, ou seja, a verdade depende do ponto de vista. Aí começa a ensinar, a pregar, que a Bíblia não é mais a verdade. Ou seja, ele sabia no íntimo que estava errado, mas quer viver nesse erro, certo? Eu vou morrer assim, fazendo mal. Então, essa pessoa, é um desviado, certo? Existe, vou repetir, existe uma diferença, afastado, é aquela pessoa que se afastou da igreja, não está indo mais para a igreja, mas tem a vontade de voltar. E nós devemos orar por esses, certo? O desviado, é aquele que pratica agora, ele se desviou da verdade, ele pratica agora, o contrário do que a Bíblia ensina. O desviado, ele sabe que está errado, mas ele quer viver no erro, certo? Então, tem essa diferença, ele sabe que está errado, quer fazer o errado, quer viver o errado, certo? Zumba de Deus, o desviado, ele vai zombar de Deus. Por isso que, uma vez, eu vi em uma rede social, uma pessoa que estava doente, e as pessoas estavam, olha assim, zombando de Deus mesmo, de misericórdia, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Mas o desviado, certo? Ele vai zombar, vou botar aqui, ele vai zombar, ele vai zombar de Deus. Então, tem essa diferença. Acho que eu dei para vocês entenderem, né? Então, olha aqui, eu sei que é errado, mas quero viver dentro do erro, certo? Então, nós podemos ver isso aí. Vocês podem ver lá, Hebreus, capítulo 10, vamos ver aqui, Hebreus 10, 26. Hebreus 10, 26, diz o seguinte, olha, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não restam mais sacrifícios pelos pecados. Então, fala aquele que quer viver no erro, certo? A Bíblia sempre nos convida, meus irmãos, a voltarmos ao primeiro amor, ou seja, fala de arrependimento, fala de reconciliação com Deus, certo? Olha aqui, aqui na última parte do capítulo 3, ele fala assim, outros pecados contra o Espírito Santo, entristecer, todo pecado entristece o Espírito Santo, porque o pecado nos afasta de Deus, certo? Mas, vocês podem ver lá em Efésios 4,30, como nós já lemos aqui, diz assim, não entristeçais o Espírito Santo e Deus, no qual está estirado o faro de ir da redenção. Então, entristecer tem a ver com o pecado, quando nós cometemos o pecado, certo? Quando nós pecamos, nós entristecemos. Mas, essa reconciliação pode ser refeita quando nós nos voltamos para Deus, né? Quando a gente se apega em perdão a Deus e se esforça para não fazer mais. Olha aqui, resistir, é atos capítulo 7, versículo 51, vai falar aquela passagem, quando esteve, estava cheio do Espírito Santo e Deus, pregando ali para os judeus, e todos, cheios de cobiça e invejosos, e inveja, apedejaram o Pedro. Então, eles sentiram a voz do Espírito Santo, mas mesmo assim, eles resistiram ao Espírito Santo. Então, resistir ao Espírito Santo é quando a gente ouve a voz de Deus e não a obedece. Isso é resistir. E depreciar, certo? Depreciar é a mesma coisa que tirar o valor, certo? Então, depreciar significa a mesma coisa que tirar o valor, diminuir o valor. Ou seja, quando nós depreciamos a palavra de Deus, nós estamos tirando o valor da palavra de Deus. Nós estamos não dando, nós não damos o valor que realmente merece. Então, depreciar é diminuir o valor, é tirar o valor, certo? E para finalizar, meus irmãos, no capítulo 4, vai falar sobre o que? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Meus irmãos, nós vemos aqui que a blasfêmia, como eu já falei aqui, que é ofender, certo? É ofender, tem a ver com incredulidade, certo? Então, a blasfêmia, olha aqui, quando Jesus expulsou aquele demônio, ali dos fariseus, dos líderes religiosos, disseram que Jesus estava cheio de Beuzebub, certo? Beuzebub, chamada Baalzebub, 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 que significa príncipe das moscas, vou botar aqui, olha, príncipe das moscas. Não sabemos ao certo se é a mesma divindade, né? Esse Baalzebub, ele era uma divindade filisteia, filisteia, certo? Mas Beuzebub, certo? Como diz aqui na lição, lá em Mateus capítulo 12, Beuzebub, ele é chamado de o príncipe dos demônios, certo? Então, por isso Jesus falou, olha, Jesus estava cheio do Espírito Santo, certo? E expulsou aquele demônio pelo intermédio do Espírito Santo. Aí, o próprio Jesus, que é filho de Deus, ele tem autoridade, né? Para expulsar demônios. Então, ali os líderes religiosos disseram que Jesus estava cheio de Beuzebub, certo? Então, nós vemos que eles ofenderam o Espírito Santo, certo? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é para aqueles que se estão desviados, se desviaram da verdade. Por isso que eles zombam de Deus. Então, chamaram Beuzebub, chamaram Jesus que estava cheio de Beuzebub, certo? Então, ele reage declarando que esse pecado não teria perdão. Então, esse pecado, chamar o Espírito Santo, chamar o Espírito Santo de Beuzebub, não tem perdão, certo? Isso foi o próprio Jesus Oror. Olha, aquele que braço em mar contra o filho do homem, né? Ou aquele que pecar contra Deus, lhe será perdoado. Mas aquele que braço em mar do Espírito Santo, não lhe será perdoado. Ou seja, para aquele que braço em mar do Espírito Santo, ele tem a morte espiritual. Ou seja, ele pode estar vivo, mas para ele, ele está afastado de Deus. Para ele, não existe mais salvação, certo? Então, é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham aprendido, certo? Acho que é isso. Beuzebub, ele era conhecido na época de Jesus ali como o príncipe das moscas, como o príncipe dos demônios, e tinha uma divindade filisteia que era chamada de Beuzebub. Não sabemos ao certo se se tratava da mesma divindade, mas Beuzebub era um Deus filisteio que significava para os judeus se comparavam com o príncipe das moscas. Então, é isso, meus irmãos. Pai do Senhor e até a próxima lição.